Joga não 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 joga no mar Deixar o ouro guardado no cofre se joga Fala com o tipo NK e com os parceiros meu grado a quem tá Pô hoje pessoal como é que é? Tudo bem? Ora cá está o vosso amigo Speedfire PT e hoje em modo civil e de 4 rodas é verdade Porquê? Porque o vosso amigo hoje vai até a eBike ali em Alvalade buscar duas bicicletas Para participar no World Bike Tour que irá acontecer amanhã dia 5 aqui em Lisboa E com a ajuda da eBike eu vou poder participar nesse evento Mas junta-se o útil ou o agradável Eu participo do evento porque não tenho bicicletas e tinha que arranjar Eles fornecem mais bicicletas para participar e eu faço a review tanto do evento como depois das bicicletas Estou neste momento a dirigir para Lisboa na loja deles em Alvalade E daqui um bocadinho já vos mostro as bicicletas Vá até já pessoal Pois é pessoal cá estou aqui na eBike Bicicletas elétricas Aqui ao pé do estádio José Alvalade vocês podem ver ali atrás E basicamente o que é que eu venho buscar Venho buscar as duas bicicletas que vos falei Nomeadamente Esta Que está aqui Que é uma bicicleta já com algum uso Mas para fazer o evento serve perfeitamente E depois também tenho Esta Está aqui uma bicicleta completamente nova Que vai ser usada pela minha mulher durante o evento Ando de lá metê-las depois no carrinho E esperar que elas caibam E depois de chegar a casa Logo vimos como é que vão correr as coisas Hora pessoal cá está o vosso amigo de volta E desta vez já com as bicicletas dentro do carro Aqui podem ver Duas bicicletas ilhas Portanto são duas bicicletas elétricas Vamos hoje à noite experimentá-las Realmente que é para amanhã não haver percalço E estar tudo como deve ser Desde já obrigado a E-Bike Ali na loja deles em Alvalade Que aqui o Speedfire PT vai andar de bicicletinha elétrica Bora lá Tchau 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 Deve fazer a mesma volta. É quase igual a essa. É quase igual a essa. É quase igual a essa. Sim, não vai ser. Esta aqui trava menos, tá bem? É acelerar aqui. É acelerar aqui. Esta aqui trava muito menos. Estou indo para a minha casa. Que é isso, Brian? Sim. Estou indo para a minha casa. Estou indo para a minha casa. Estou indo para a minha casa. Do Winner! Estou indo para a minha casa! Estou indo para a minha casa? Do Winner! O que é isso? 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 A forte mobilidade reduzida! Vamos lá! Vamos lá. Amém. Isso é uma bicicleta de Mad Max. Sim. Sim. Música 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 Música